Olá, bem-vindo ao canal do Biruta. E o assunto de hoje é a utilização de joaninhas para o controle de pragas. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui foi postado por mim nas redes sociais e deu muito o que falar. Algumas pessoas argumentaram dizendo que seria maldade colocar as joaninhas num saquinho. Outras já disseram que seria ruim para o meio ambiente, que isso não poderia ser feito. Outras pessoas simplesmente ficaram surpresas pelo fato da joaninha ser um besouro carnívoro. Enfim, teve um pouquinho de tudo, mas a gente pode dizer aí que realmente o vídeo foi polêmico. Então eu resolvi fazer esse aqui para poder explicar um pouquinho melhor o que se passou ali, quais são os principais pontos que a gente deve saber a respeito do controle biológico feito por joaninhas. Em primeiro lugar é preciso definir joaninha. Joaninha é um termo indistinto, porque joaninha é um termo da língua corrente, é um nome popular. Então não é um termo científico. E as joaninhas são coleópteros, ou seja, elas fazem parte da ordem mais diversa do reino animal. O que significa isso? 30% de todos os bichos do mundo são coleópteros e a joaninha está ali no meio. Então existe uma variedade gigantesca de coleópteros e cada um vai dizer o que é joaninha, né? Então às vezes o que é uma joaninha para você pode não ser para mim. Mas eu acho que a gente pode dizer também que existe um certo consenso em relação a alguns estereótipos aí de joaninha. Pelo menos essas vermelhas com preto aí, acho que a gente tem que considerar, algumas tem cor de palha, enfim, tem muita variedade. Mas a joaninha clássica que a gente conhece, aquela vermelha de bolinha preta, ela é carnívora assim como grande parte das joaninhas também é. E ela não apenas é carnívora, mas ela se alimenta de insetos que são pragas da agricultura. Esses animais são principalmente coxonilhas e pulgões. Eles sugam a seiva das plantas para poder se alimentar. Alguns inclusive injetam toxinas nas plantas. Então essa mistura de toxina com a retirada da seiva faz com que o vegetal fique fraco e acabe morrendo, ou pelo menos aí que reduz a produção dessa planta. Normalmente o que se usa são pesticidas químicos, principalmente na agricultura aí de larga escala. Quando você pega um jardim pequenininho, que o dono da casa vai cuidar ali, né? Ele mesmo fazendo artesanalmente, aí realmente é possível utilizar outras técnicas mais artesanais. Então tem gente, por exemplo, que pega fumo de rolo, deixa um tempo ali, aquilo em banho, né? Imerso ali, depois usa aquela água para bater nas plantas e acaba funcionando. Em alguns casos funciona melhor, em outros pior. Tem alguns óleos aí de outras plantas também que contém metabólicos secundários, que vão impedir a herbivoria ou dificultar a herbivoria, né? Vai dificultar que algumas formigas ou que algumas lagartas ali cortem ou comam, né? Aquelas folhas, mas para a agricultura de grande escala, quando você está falando de hectares e mais hectares e mais hectares de plantação, o que se usa mesmo são pesticidas químicos. Então normalmente vai passar ali um avião pulverizando, né? A plantação com aquele pesticida e isso aí é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Por quê? Porque isso pode infiltrar no solo e afetar um lençol freático. Isso pode escorrer para os recursos hídricos, então pode cair aí num rio, pode cair num córrego, né? Qualquer curso d'água que tenha na região ali pode ser contaminado. Os animais também que ingerem os insetos envenenados acabam morrendo ou podem ficar doentes também, porque eles vão comendo vários insetos. Cada insetinho tem um pouquinho de veneno e ele vai ficando contaminado. E também é importante dizer que esses pesticidas não são seletivos. Então se tiver um insetinho que tem ali na plantação, que não está fazendo mal nenhum para a planta, assim mesmo ele vai acabar morrendo por causa daquele veneno. Então a utilização de joaninhas nesse aspecto é benéfica. Mas é importante dizer que tem que ser feita com muito cuidado. Primeiro que é regulamentado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E são feitas pesquisas, eu vou deixar inclusive um link na descrição aí para uma pesquisa feita aí pela Embrapa, né? Para ver os efeitos da utilização de joaninhas em plantações. Então tem que ser feito um estudo, isso tem que ter uma autorização legal para fazer. Até porque muitas dessas joaninhas que são usadas no controle de pragas são importadas. Então você tem que importar essa joaninha, vem por exemplo da Austrália, né? E você importa e utiliza ela aqui. Outras são espécies nativas daqui mesmo, mas tem que ter uma reprodução dessas joaninhas de uma forma correta. E a quantidade também que você vai usar, ela tem que ser medida, né? Então não é simplesmente sair soltando a Deus dará, não é assim que funciona. Você tem que ver a quantidade de joaninhas que você vai soltar, de acordo com a área a ser tratada, de acordo com a quantidade de pragas, enfim, época do ano, tem um monte de coisa que pode influenciar nisso aí. Então é preciso realmente fazer um estudo, né? Não é uma coisa que você pode sair soltando por aí. Em relação a adquirir joaninhas, né? No Brasil, eu sei que tem uma prefeitura, pelo menos, que é a prefeitura de Belo Horizonte, que por acaso é a cidade onde eu moro aqui, que distribui joaninhas. Eles têm lá uma fazenda de joaninhas que visa a reduzir a utilização de agrotóxicos aí, né? De químicos nos jardins, enfim, dentro da área urbana da cidade. E se você não sabia que a joaninha é um besouro carnívoro, deixa o seu like aí, faz um comentário pra ajudar o canal, me ajuda a divulgar o vídeo, por favor. Se inscreve aqui, tem vídeo novo todo dia sobre bichos, biologia no geral, então pode ser bicho, planta, preservação ambiental. Se você gosta desses temas, cola aqui no Biruta, vamos junto nessa aventura.